Então diga-me a você Se quer que fale com respeito Distância e com precaução Então diga-me a você Se de uma vez não pensamos E salimos de tudo Paga pra ver qual é a consequência Se demorar, eu perco a paciência Agora não tem saída Porque uma noite comigo É só uma chance na vida Aunque se há um ratito e já Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque se há um ratito e já E já, e já, e já te vas E já, e já, e já te vas Aunque se há um ratito e um ratito mais E já, e já Até que salga o sol Pero a oscuridade me dá a meia luna Decido antes de peleas y no soy yo E eu sem ti sou Camilo, sem a baluna Mame, não me peda que lhe vá a dar E não me reuso, olha onde estou metido Eu te dou permissão, usame Se te queda outro rato comigo Tu me seduzes e te sinto Sabes que esse tempo tu me gusta tanto Fanática de que navega em teu corpo Aunque pra mim seja um templo Eu não sou um santo Baby, mas quédate Aunque seja um rato e eu Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque seja um rato e eu E já, e já, e já te vas Você me acha em papel Vai a gritar em mim, não me engano Por mais que a fronteira Como rebotam na disco Os booties, os booties Se foi Casparo, o tuyo é de verdade Por isso estou buscando Uma relação com a sua e outra Aunque seja um rato e eu Você tem que me provar Não demora pra beijar Não demora pra beijar Não demora pra beijar Aunque seja um rato e eu E já, e já, e já te vas E já, e já, e já, e já te vas Se vai, já, e já, e já te vas Báilalo, báilalo E já, e já, e já te vas Aunque seja um rato e um rato e um rato e um mais E já, e já, e já, e já, e já